E em Santo Antônio do Aracanguá, um caso bem parecido. Um jovem de 19 anos morreu afogado, só que no rio Tietê. A gente tem algumas imagens pra mostrar pra você. Esse jovem aí, viu, pessoal? É o Anderson Alcântara, que estava em um condomínio de ranchos com alguns amigos. Ele entrou no rio atrás de uma bola. Foi nesse momento que a vítima afundou e não voltou mais. Equipes de mergulhadores dos bombeiros de Aracatuba foram acionadas e encontraram o corpo do jovem. Minutos depois, infelizmente, já sem vida, a gente está observando aí todo o trabalho. O local foi interditado, foi cercado pelos bombeiros durante essas buscas que foram realizadas no fim da tarde dessa segunda-feira. Que triste, né? Que notícia trágica, né? Que notícia complicada pra essas famílias. O corpo do Anderson será enterrado às 5 da tarde de hoje no cemitério Recanto de Paz, no bairro Roseli, em Aracatuba.